Ao completar 5 anos, Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Mengão, ele também contratou o advogado que defendeu Paolo Guerreiro no problema que no passado ele teve ainda vestindo a camisa do Mengão. Galera, fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos amigos, é rapidinho, pá, pum, e deu galera. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Vou começar hoje falando um pouquinho de Rodrigo Caio, amigos. Depois de ter saído do Flamengo após não ter tido seu contrato renovado, o jogador já apareceu vestindo a camisa de diversos clubes no Brasil, porém efetivamente não conseguiu fechar contrato com ninguém. Dois são os motivos pelos quais ele não está conseguindo se acertar. Um, a desconfiança de alguns clubes com relação à sua condição física. Outro é que ele não abre mão do salário que recebia no Flamengo, algo em torno de R$ 650 mil por mês. Complicado. Complicado, mas um vídeo que está circulando dele aí nas redes sociais é que o bichinho está que está treinando, hein? Não, e tanto a preparação física dele quanto a condição de jogador também está excelente. Eu, sinceramente, não consigo entender por que não está encaixando o Rodrigo Caio em lugar nenhum. Estão perdendo. Não é? Como nós perdemos. Como nós perdemos. Verdade, Ju. Bom, galera, seguindo com as notícias, nessa quinta-feira o Flamengo divulgou qual será o número da camisa que Nicolás de la Cruz vai utilizar. E como a gente já tinha cogitado aqui no canal, será o número 18. Vale lembrar que, como a gente falou em alguns vídeos atrás, esse número é muito importante na carreira do jogador, pois foi com ele que de la Cruz iniciou a sua carreira no Liverpool do Uruguai. Vale lembrar também, amigos, que a coletiva de apresentação de de la Cruz está marcada para sexta-feira, às 14h15, no Ninho do Urubu. Então, agora que já está definido o número da camisa, mais uma vez, seja muito bem-vindo DLC18. Bom, e de todas as chegadas, festividades, pela vinda de de la Cruz, amanhã acredito que seja o último episódio, então, né? Sim, amanhã é a apresentação. A apresentação formal e deu. Começar a trabalhar agora. Começar a trabalhar de verdade, né? É festa, festa, festa. Jogar bola também, né, amigão? E continuando com as notícias, mais uma etapa da negociação entre Flamengo e Roma por Matias Vinha foi dada ontem. Alásio venceu por 1x0 a Roma pela Copa Itália, ou seja, mais um torneio que não renderá dinheiro a Roma. Assim sendo, a possibilidade do Flamengo contar com Matias Vinha aumenta um pouquinho mais. Parece, inclusive, que já está existindo, por parte do clube italiano, uma flexibilização no valor. O que possibilitaria a chegada, enfim, desse lateral que tanto estamos aguardando. Aí, faço, inclusive, uma análise com relação a esse momento e busca de jogadores do Flamengo no mercado. Tem que ter o selinho de jogador europeu para estar sendo buscado pelo Flamengo? Não seria interessante buscar no mercado sul-americano nomes que, de repente, custariam um terço do valor do que o Flamengo está pleiteando pagar nessas contratações as quais ele vem buscando ultimamente? De repente, o futebol desempenhado por esses caras não seria algo bastante parecido com esses atletas que estão por vir ou que o Flamengo corteja? Exemplo disso foi o valor, por exemplo, que o Fluminense pagou no Arias. Inclusive, o valor que ele vendeu o Arias para fora do país. Será que esse departamento nosso de scout não consegue encontrar atletas no nosso mercado para, de repente, estar fazendo as peças de reposição no nosso Mengão? Acho que é uma coisa que poderia ser olhada um pouquinho mais de perto. A verdade é a seguinte, o Flamengo busca muito nome de jogador. E a gente sabe que, na verdade, o que todos nós, torcedores do Flamengo, queremos é um jogador que chegue e jogue bola e ajude muito o time. É isso que a gente quer, até porque a gente sabe que nome não ganha absolutamente nada. O exemplo Pablo Mari dentro do Flamengo, eu acho que é o melhor a ser dado. Um jogador que, quando chegou, todo mundo olhou e falou quem? Pablo Mari. Pois é, Pablo Mari foi vendido em alta. Se lá fora ele não conseguiu demonstrar, uma outra história. Mas a sua passagem pelo Flamengo foi fantástica. Eu acho que é assim que o Flamengo tem que trabalhar. Pedigree ou o carimbo de joguei no futebol europeu só agrega valor. Mais nada, amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias, no dia 11 de janeiro de 2019, há exatos cinco anos atrás, o Flamengo anunciava a chegada de Gabigol ao elenco, que queria chegar no time para se tornar um grande ídolo da nação. A missão foi cumprida com direito a 11 títulos, incluindo duas libertadores. Mas aí veio o 2023 e junto dele os primeiros arranhões e decepções. Os primeiros três anos de Gabigol foram fantásticos individualmente, o que fez com que o Flamengo desembolsasse 78,6 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo junto à Inter de Milão. Em 2020, apesar de uma lesão e daquele problema que todos nós enfrentamos, ele teve uma boa participação nos últimos jogos do brasileiro, fazendo seis gols em sete jogos. Em 2021, conquistou um estadual, a Supercopa do Brasil, e também se consagrou com muitos gols marcados. Em 2022, em uma nova função, ele se saiu bem e terminou pela quarta temporada seguida como artilheiro do elenco, claro que com o Pedro ao seu lado. Além do gol do Tri da Liberta, a presença dele em convocar a nação rubro-negra para o inferno contra o Atlético Mineiro e depois incendiar a torcida dentro do estádio, naquela cobrança de pênaltis contra o Corinthians, foram fundamentais para o tetra da Copa do Brasil. Mas aí, amigos, eis que veio 2023. Um ano onde o Flamengo decepcionou muito a sua torcida, e o nosso camisa 10 não fez diferente. O sucesso em campo não se repetiu, e com isso veio uma pressão e, claro, a cobrança de nós, torcedores do Flamengo. Foi o ano de piores números de Gabriel Barbosa no Flamengo. 20 gols em 58 partidas. Com isso, muitos começaram a chamar ele de Gab sem gol, né? Ou por Gabriel Barbosa. Foi o ano também que houve aquela discussão com o Marcos Brás, renovação de contrato travada, interesse de outros clubes em sua contratação, e para encerrar, aquele lance polêmico com o Tribunal de Justiça Desportiva Anti-Doping. E por falar nesse assunto, galera, o TJD-AD está de recesso até o dia 20 de janeiro, mas Gabigol já contratou um advogado para defendê-lo. Trata-se de Bichara Neto, o mesmo que defendeu Paolo Guerreiro em 2017. Os representantes de Gab terão 5 dias para recorrer a partir da citação do jogador, o que deve acontecer após a volta desse recesso. A partir daí, começa todo o processo e o julgamento será marcado. A gente torce muito para que tudo corra bem e que Gabigol tenha em campo um 2024 muito abençoado e que possa ajudar muito o Flamengo rumo às vitórias. Primeiro, parabéns pelos 5 anos, muito obrigado por tudo que nos ajudou a construir, sempre valoroso demais. E segundo, existem alguns detalhes nessa punição que são importantes, favoráveis ao Gabriel Barbosa. Tem que se usar do artifício. De verdade, estou bastante otimista com o resultado final dessa história, mas é sempre bom tomar cuidado, né? Sim. E continuando com as notícias, agora falar de uma coisa maravilhosa que eu tenho certeza que nós, mal acostumados, torcedores do Flamengo, adoramos e não vemos a hora de começar. A Libertadores de 2024 já tem o palco definido da final. É, Ju. E a gente espera muito que nessa final tenhamos de um lado do campo o nosso Mengão. Concorda? Sem dúvidas. Pois é. Ele será disputado no Monumental de Nunes, que inclusive passou por reforma nesses últimos anos. Hoje está com uma capacidade de 84.567 pessoas. Lembrando, esse estádio é na Argentina e pertence ao River Plate. É, com muita empolgação, desejo, claro, que a gente conta muito em ver o Flamengo em um dos lados, novamente falando do campo disputando o tetracampeonato. Por que não? Estamos na briga, vai começar tudo zerado e a gente acredita muito no nosso Flamengo, né? Vamos acreditar muito no nosso Flamengo. E um detalhe, né? Não é no Maracanã, não é no Brasil e muito menos no Rio de Janeiro. Mas a Argentina, meus amigos, é mais perto do que Lima, né? Ah, sim. E muito mais além que isso. É um estádio também muito emblemático. Afinal de contas, é o estádio do River Plate, né, amigos? Tem que respeitar. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.